Salve meus irmãos, um bom dia a todos, espero como sempre que estejam todos muito, muito, muito bem para quem não me conhece, meu nome é Renato Tchallian, médium umbandista e esse aqui é o Devaneios de Umbanda aquele programa, onde a gente pega um tema específico sobre Umbanda ou espiritualidade e discorre sobre ele livremente estamos sujeitos a acertos, a erros como qualquer ser humano, não temos a pretensão de sermos os donos da verdade até porque não o somos, respeitamos toda e qualquer opinião, igual ou contrária e acreditamos que cada um vive a sua verdade e tudo é verdade pois bem, como sempre aquela recomendação de curso, um curso incrível que está rolando na plataforma www.psuead.com.br, um curso sobre educação mediúnica quem ministra? É meu irmão Paulo Ludogero, um cara incrível e um professor nota 10 o investimento é pequeno e o retorno é enorme então, ninguém é obrigado, mas vale muito a pena você investir em você e é tão pouco gente, enfim e hoje, o tema que eu vou escorrer um pouquinho, bater um papo com vocês é um tema sugerido pelo meu irmão Fábio Fábio Verch como é que fala Fábio? dirigente de um templo bandista na Austrália na Austrália na Austrália tem Umbanda e tem Umbanda por conta do nosso irmão Fábio que está lá já há um bom tempo montou uma estrutura linda tem, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link da página dele do Facebook entrem lá curtam a página vejam, tá? é genial é incrível eu ainda ia de conhecer a Austrália só para visitar o terreiro dele boa e a sugestão do meu irmão Fábio foi a seguinte discorreu um pouquinho sobre quando é hora de vestir o branco quando que eu devo vestir o branco? eu devo esperar um convite do da entidade chefe um convite do dirigente ou eu mesmo peço para entrar? como é que funciona essa questão toda? pois bem excelente e tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência na minha experiência e de acordo com o que a gente entende ser o mais prudente e o mais correto tá? meu irmão se imagina você começa a frequentar um templo umbandista você nunca foi médium em lugar nenhum você nunca vestiu branco em lugar nenhum aí você começa a visitar uma casa você a umbanda ela te toca em todos os sentidos né? a umbanda ela te toca pela audição pelos pontos cantados pela visão por tudo que envolve as imagens as pessoas as guias enfim pelo olfato porque você tá você sente aquele cheiro aquela defumação aquilo penetra em você e é maravilhoso né? enfim por todos os sentidos pelos nossos sentidos então e aquilo começa a ser mais forte que você você adora tá na gira você adora ir lá pra assistir você enfim você se torna um aficionado pela umbanda como uma boa série do Netflix que ninguém consegue desligar e e aquilo te domina e você já meu é isso que eu quero pra minha vida é a coisa mais legal do mundo cara é pô ser médium de umbanda deve ser uma coisa muito legal cara eu vou eu quero eu quero sentir esse paranauê aí e aí você vai falar com o dirigente muitas vezes e aí você toma aquela invertida aquele banho de água fria quando ele diz pra você meu irmão claro você vai ser sempre muito bem-vindo mas fica mais um pouco aí fora assiste mais um pouquinho de gira pô aquilo balde de água de água fria em você né você tá louco pra entrar você tá preparado você se sente já parte do negócio todo tal mas meu irmão o dirigente ele tá certo espera mais um pouco tem que ter um tempo três meses seis meses um ano em alguns casos tem casas que admitem filhos uma vez por ano então você quer ser filho você avisa que você quer ser filho a casa nunca vai te negar mas você espera até aquele determinado momento pra entrar como médium de branco na corrente fora isso tem também a questão de você assistir a mais sessões você acompanhar mais giras diferentes giras né até porque meu irmão vamos lá ninguém é um bandista só naquele momento ali na hora da gira quem é um bandista o é 24 horas por dia 7 dias por semana então entra de novo aquela frase que eu ando citando por aí e que não é minha mas é uma frase genial que diz que a umbanda é pra todos mas nem todos são pra umbanda e o que isso significa? quando você começa a enxergar você começa a vivenciar mais mesmo antes de colocar o branco você vê que não é assim tão simples ser integrante de uma corrente mediúnica porque tem o antes da gira tem a gira e tem o pós-gira ninguém pensa que tem que chegar antes tem que se trocar tem que ir pra lá tem que se concentrar elevar seus pensamentos fazer uma prece tem a gira em si que a pessoa olha e se vê naquele médio e fala assim nossa esse aí incorpora com um caboclão da hora eu vou ser igual esse cara aí e não e aí começa você começa lá quietinho ajudando no começo só cantando depois ainda ajudar um cambone pra aprender a cambonear depois ainda acender um charuto de um ou servir uma água pra um e depois da sessão ainda tem que tirar lá a caixinha com os charutos com os cigarrinhos de palha tem que limpar muitas vezes tem que ir em datas fora da gira pra fazer limpeza tanto material quanto espiritual do terreiro organização de festas tem reuniões que você deve participar tem giras fechadas que você deve participar então é importante você esperar pra que você tenha consciência de tudo isso quando você entrar pra você não entrar e se arrepender e achar poxa mas não achei que era tão puxado é puxado é maravilhoso mas é puxado ninguém falou que ia ser fácil então esse tempo serve pra que você tenha uma maior ciência do que você pretende fazer pra que se você entrar você entre com toda a responsabilidade que a Umbanda que a Umbanda te pede que você entenda que não é só ir lá aquelas duas horinhas por semana ou naquelas duas giras por semana que tá tudo bem não é tem muito mais coisa envolvida é que você como parte integrante de uma comunidade também vai estar automaticamente convocado a participar compreende? mesma coisa quando um dirigente ou quando uma entidade conversa com você e diz que você tem te convida a fazer parte do corpo mediúnico ainda assim se permita um tempo pra conhecer melhor tem N coisas que são inerentes à prática albandista inclusive o pagamento de mensalidade que é um tema que a gente vai falar logo mais então e não é porque assim ah não mas me convidou então se convidou quem convida paga não funciona assim juntando tudo isso é que quando que você deve ingressar numa corrente mediúnica quando que você deve tomar essa decisão quando que você você fala a quantidade se você quiser ou espera a quantidade de falar com você se você quer entrar vai você e fala com a entidade vai você e fala com o dirigente você deve falar você deve se manifestar nesse sentido quando teu coração te avisar quando aquilo tocar no teu coração quando a umbanda tocar no teu coração quando você sentir a umbanda no teu coração aí tudo vai fazer sentido aí não vai ser penoso tudo isso que eu falei muito pelo contrário você já vai estar avisado você já vai saber que tudo isso faz parte de ser um bandista e vou mais além caso fique um tempo sem ter alguma dessas coisas que eu falei você vai sentir até falta seja estar junto seja para limpar seja para ajudar num bingo seja para visitar um outro terreiro junto com a sua casa o médium de umbanda ele tem que estar sempre à disposição percebe gente porque que não é tão fácil mas se teu coração pede não espera ninguém falar não fala você entenda e peça a licença peça toda a sabedoria peça os orixás para te iluminarem para que você possa tomar essa decisão e uma vez tomada converse não precisa esperar ninguém me falar com você vá você conversar com o dirigente tanto material quanto espiritual fala da tua intenção e respeita o que a entidade te falar é assim é assado faz assim faz assado depois disso você entra espere o tempo que a entidade ou o dirigente pede para você esperar e uma outra coisa caso você já tenha sido médium em outra casa e você saiu não importa o motivo e você também quer entrar numa casa nova respeite estes mesmos princípios tá porque você pode pensar assim não, 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 mas eu já sou já sou médium feito na outra casa lá eu já fazia acontecer eu dava pirueta meu o triplo mortal carpado é eu que fazia lá e descarrego porque eu fazia porque eu acontecia porque era um ninja power esquece você tá em outra casa vai começar tudo de novo mas por que? outras regras talvez outra outra questão hierárquica outra forma de proceder outra forma de agir outra forma de condução de trabalho e não é a casa que tem que se adaptar a você é você que tem que se adaptar a casa percebe a diferença? veja mesmo você que já era de uma outra casa e pretende entrar numa casa nova respeite este tempo fique lá fora entenda a importância de estar lá fora pra você poder sentir a energia da casa ver como aquela casa nova procede ver quais são as regras daquela casa e ver se aquilo se adequa a você não adianta você chegar e achar que vai abafar que vai incorporar enfim não adianta você vai começar como todo iniciante por mais que você já incorpore já dê consulta na tua antiga casa vai começar de novo pra aprender e ver como são as regras daquela casa certo gente acho que em poucas linhas é isso sobre quando entrar como entrar como proceder de novo essa é a regra que eu entendo ok mas estou abertíssimo a sugestões a críticas de vocês e a vocês falarem como funciona na casa de vocês perfeito? então por favor galera gostou do vídeo se inscreve no canal curte compartilha deixa um comentário que é imprescindível pra direcionar o nosso trabalho compartilha também bastante pra que a gente possa ter bastante inscrito no canal vai ter lá na na descrição do vídeo link pra todos os meus irmãos Paulo do Gero pro Beto Angeli pro Adélio de Simões tanto as páginas tanto os canais deles no YouTube quanto as páginas no Facebook entrem lá verifiquem se inscrevam vale muito a pena tá gente e detalhe se inscrever no canal do YouTube e assinar o canal do e curtir no Facebook é de graça então por favor dá essa força pra gente ok então meus irmãos meu axé meu saravá meu muito 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 obrigado quem ficou aqui até agora e até mais um abraço e até mais